Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto ganha Segredos da Mar. Ok? Se você acompanha o canal Segredos da Mar, então assiste esse vídeo até o final. Se você tem curiosidade em saber quanto ganha, então assiste esse vídeo. Inscreva-se no canal, pessoal, também, certo? Curta esse vídeo, ative as notificações. Bem, eu estou aqui no canal Segredos da Mar. Se a gente vir aqui na aba sobre, já tem uma informação importante. Aqui diz que o canal foi criado dia 4 de julho de 2013. Vou vir agora aqui na aba vídeos e vou ordenar os vídeos por mais populares. Bem, o vídeo com maior visualização do canal se chama Como eu limpo as coisas aqui nos Estados Unidos. Esse vídeo tem mais de um milhão de visualizações, foi postado há um ano atrás. O segundo vídeo com maior visualização do canal se chama Casa Assustadora. Esse vídeo tem 582 mil visualizações, foi postado há oito meses. O terceiro vídeo com maior visualização se chama Compramos Nosso Primeiro Depósito. Esse vídeo tem 544 mil visualizações. Ok, pessoal? Agora eu vou vir aqui no site que analisa os canais do YouTube e aqui tem outras informações interessantes. O canal tem 182 vídeos, certo? Ela subiu 182 vídeos para o canal. O canal tem 208 mil inscritos, ok? Somando todos os vídeos do canal, tem mais de 15 milhões de visualizações. É o canal americano, certo? O canal dos Estados Unidos. Ok, pessoal? E aqui tem outra informação interessante. Somando todos os vídeos do canal, dos últimos 30 dias, o canal teve mais de 2 milhões de visualizações. Nos últimos 30 dias também, o canal teve mais de 23 mil inscritos no canal. E agora eu quero mostrar para vocês quanto realmente o canal ganha. Por mês e por ano, pessoal. Por mês, o canal ganha 630 dólares, podendo chegar a mais de 10 mil dólares. Por ano, o canal ganha 7600 dólares, podendo chegar a mais de 120 mil dólares. Ok, pessoal? Eu vou pegar o valor aqui de 10 mil dólares, porque eu vou arredondar esse valor aqui. Eu vou colocar o valor aqui de 10 mil dólares, certo, pessoal? 10 mil dólares. 10 mil dólares, na cotação do dólar, no dia de hoje, é o mesmo que 50 mil e 600 reais. Então, esse é o valor que o canal ganha por mês. Segredos da Mar. É o valor que o canal Segredos da Mar ganha por mês. Ok, pessoal? Esse é o valor. Se você tinha curiosidade para saber quanto ganha Segredos da Mar, é esse valor aqui. 50 mil e 600 reais. É uma boa grana. Para você é uma boa grana. Deixa aí nos comentários, certo, pessoal? Deixa aí nos comentários se para você é uma boa grana ou não é. Eu já quero parabenizar o canal Segredos da Mar. Provar para a gente que pode... Qualquer pessoa pode ter sucesso no YouTube, certo? Então, é só se dedicar que, com certeza, qualquer pessoa consegue ter sucesso no YouTube. E se você tem aí uma recomendação de canal para a gente mostrar quanto ganha, então deixa aí, pessoal, nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo para você, certo? É só deixar nos comentários pedindo aí para que a gente faça um vídeo, que com certeza eu faça um vídeo aqui para você, para que você saiba quanto o canal que você quer saber ganha. Eu já quero agradecer a você por assistir esse vídeo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu, até a próxima.